Falando em Orgulho pra Bahia, hoje tem bailinho pra você. A cantora Sara Jane recebe convidados na Praça Tereza Batista. Quem está acompanhando é a repórter Ana Portela. Boa noite, Ana. Vai ter festa aí hoje. Pois é, Pabllo, muita festa, viu? Boa noite pra você, boa noite a todo mundo que está acompanhando o Aratu Notícias. É, como você falou, Sara Jane hoje realiza aqui na Praça Tereza Batista o bailinho Axé Pra Você, o som bicentenário. Um show pré-carnavalesco aí, já se preparando para a folia, que começa daqui a duas semanas. Ela recebe hoje no palco convidados para animar a noite, que irão passar por aqui o cantor Vitor Rocha e as cantoras Ayla Menezes, Gil Melândia, Amanda Santiago, Márcia Castro e Nininha, que junto com Sara Jane lançou uma nova versão de A Roda, música que deslanchou aí na voz da cantora. Mesmo com essa chuvinha aqui fraca, que tema cair por aqui, o público vem chegando de forma tímida, mas quando o som começar, Pabllo, por aqui, com certeza vai ter muita gente curtindo esse momento, porque Salvador está sim com muitos turistas, também baianos, querendo aproveitar as férias. E a entrada para esse show vai ser de dois quilos de alimentos não perecíveis, que estarão revestidos aí para a campanha Bahia Sem Fome. Pois é, todo mundo aqui se preparando, tem um grupo aqui de pessoas com deficiência visual chegando também para curtir, para ouvir esse som do bailinho Axé para você aqui, com a nossa cantora maravilhosíssima, Sara Jane. E tudo isso vocês acompanham também na programação da nossa TV Aratu. Volto com você, Pabllo. Obrigado, Ana. Com certeza, quando Sara Jane começar a tocar com os convidados, vai aquecer os corações de todos.